A Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia, retifica o edital do concurso público com o objetivo de preencher vagas disponíveis, além de realizar a formação de cadastro de reserva. As etapas de classificação serão divididas entre prova objetiva para todos os cargos, prova subjetiva para o cargo de guarda municipal, prova de títulos para os cargos de nível superior.